Vamos ficar de pé, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 12 Versículo 31 Em nome de Jesus Amém, Jesus Hoje é o sexto dia da semana de oração, da frutificação e da multiplicação Deus tem ainda muitas coisas para fazer no nosso meio E a palavra do Senhor diz assim Buscai antes o reino de Deus E todas essas coisas vos serão acrescentadas Não temais o pequeno rebanho Porque o vosso Pai agradou a dar vós o reino Aleluia A palavra do Senhor diz aqui Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas Amém Você pode deixar sua Bíblia aí na sua cadeira E nesse momento fechar os seus olhos E nós vamos dar início a essa reunião E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus Tem muita recompensa para aqueles que o buscam E nessa noite Espírito Santo nós queremos nos colocar diante do Senhor Queremos nos esvaziar de nós mesmos Todo atrapalho do inimigo Senhor Caia por terra Senhor Nós cremos na tua presença neste lugar O Senhor é real no nosso meio E nós confessamos isso E sabemos meu Deus que o Senhor tem nos chamado para um tempo de colheita Sabemos que o Senhor tem nos chamado para um tempo meu Pai Onde nós precisamos ver onde está a nossa raiz de Jesus E precisamos buscar em ti Deus as fontes de vida Para produzirmos frutos e frutos que permaneçam Para produzir bons frutos porque é isso que o Senhor espera de nós Que produzamos bons frutos Frutos que permaneçam meu Deus E nessa noite nós cremos que o Senhor tem muita coisa para fazer em nossas vidas Mas antes de tudo nós queremos Pai levantar as nossas mãos Abrir o nosso coração e declarar a ti E dar a ti o nosso louvor Nossa adoração Entregar a Deus o nosso culto racional a ti Porque nós cremos meu Deus que agindo o Senhor Ninguém pode impedir Meu Deus então vem com a tua presença sobre nós Te convidamos, tem liberdade aqui Meu Deus e nesse momento nós queremos estar juntos Em um só Espírito para buscarmos mais de ti Fique à vontade no nosso meio Em nome de Jesus Aleluia Senhor Amém 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 Música Aleluia, Jesus Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas bem novamente Eu mergulho na birra ardente Peço que Tua presença aumente Aleluia, Deus Tua presença é real no nosso meio, Pai Aleluia Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas bem novamente Eu mergulho na birra ardente Peço que Tua presença aumente E Se eu passar pelo fogo Não temerei na Tua fumaça de glória Eu entrarei longe dos santos Dos santos Não sei mais viver Ele já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Lama pela glória A glória de Deus Ele já pisou Ele já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Lama pela glória A glória de Deus Glória 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 Dou 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 Aleluia, Deus Oh, Pai amado Nós te louvamos, Senhor Nós te adoramos, Pai Nós queremos estar sempre na Tua presença Aleluia Aleluia Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Santo Santo Glória 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 Nós te damos glória, Senhor Nós te glorificamos, Pai Oh, Senhor Nós te exaltamos, Oh, Pai amado Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus Oh, Aleluia, Deus Derrama, Senhor, sobre nós, Pai A tua unção, Senhor Nós queremos, Pai, ser cheio da tua graça, Senhor Nós queremos ser cheio da tua unção, Pai Eu creio, Senhor Eu creio, Pai Aleluia, Deus Oh, Aleluia Oh, Aleluia Quem já vim Como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Que eu do teu Espírito Que eu do teu Espírito Derrama o teu Espírito O teu amor é como De um pai, de um irmão Com uma garra de um leão Assim como nenhum ouro Violentamente Recebe-se a praça E ove em quem tu és Teu amor é como teu irmão Com uma garra de um leão Assim como nenhum ouro Violentamente Recebe-se a praça E ove em quem tu és Oh Deus Teu amor é tão grande, Pai O teu amor, Senhor Por cada um de nós, Senhor Oh, aleluia Sim, meu Deus Derrama sobre cada um de nós, Jesus Oh, Senhor Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Deus Aleluia, Jesus Nós estamos aqui, Pai Para te adorar, Senhor Nós estamos aqui Tão sedentos em ti Vem, oh Deus Vem, oh Deus Enche esse lugar Teu poder Teu poder Teu poder Então vem, oh Deus Vem, oh Deus Teu poder Quero ouvir o som Do céu Tua glória Tua glória Vou tentar Aleluia Aleluia Queremos ver a Tua glória, Senhor Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Amém Te damos Glória Aleluia Te damos glória Teu é o poder Pra sempre Amém Então vem me Sem guiar Meu coração É Teu Alvar Quero ouvir O som do céu Tua glória Vou lembrar Aleluia Meu coração Quero ouvir O som do céu Contemplar Aleluia Aleluia Deus Sim Senhor Aleluia 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 Deus Nós Te damos glória Senhor Nós nos rendemos Pai aos Teus pés Nós estamos aqui Pai Queremos 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 Estar Estar Senhor Na Tua Presença da Paz Aleluia 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 Deus Então vem Então vem Me Estendia Meu coração É Teu Altar Quero Quero ouvir Quero ouvir O som do céu Tua Tua glória Tua glória Contemplar Aleluia Jesus Aplauda Senhor Aleluia Deus Aleluia Glória Amém Amém Você que trouxe um dízimo querido uma oferta Em nome de Jesus Levante sua mão aí O obreiro Clésio vai passar Com os dízimos Com os envelopes Amém Aleluia O nosso Deus está nesse lugar O Senhor é presente no nosso meio Quantos crentes Diga amém Aleluia Glória a Jesus Pai Você que pegou aí meu irmão Seu envelope Nós vamos orar Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Vamos entregar ao nosso Deus Em nome de Jesus Amém Amém Pai muito obrigado Senhor Deus Pela semente Obrigado pela oferta Obrigado Senhor Deus Porque o Senhor tem colocado em nossas mãos Obrigado Deus Porque nós cremos que o Senhor é o motivo da nossa prosperidade Durante muito tempo Deus O Senhor Deus Não deixará faltar Assim como o Senhor cuida das aves e dos céus O Senhor cuidará dos seus filhos E nós entendemos Nós entendemos Pai Que a nossa alma Ela é Ela é satisfeita em Ti Entendendo meu Deus Que toda provisão Provém do Senhor E que nunca falte meu Deus Na vida do Terceiro Que em todo o tempo Que em todo o tempo esteja frutificando na sua vida financeira Em seu casamento Em todas as áreas da sua vida Você pode trazer sua oferta ao Senhor Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito Enche 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 a minha vida Enche-me com o Teu poder Pois em Ti eu quero estar Espírito Enche-me com o Teu poder Nas minhas mãos eu quero levantar Quem não for Te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos As minhas mãos eu quero levantar Em todo o tempo Poder Eu quero Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Aplauda o nome do Senhor, aleluia! Diante do Teu altar, Jesus Amém! Você pode sentar, aleluia, Jesus Vamos ouvir a palavra do Senhor Glória, Jesus Fala ao nosso coração, Espírito Santo Como Tu desejas e como Tu queres Amém! Amém! Boa noite, povo de Deus Hoje, o pastor Evanice, ela iria estar ministrando Amém! Mas hoje à tarde, ela nos mandou uma mensagem Alguns sintomas Que não fazem parte do nosso corpo Porque a pastora já está curada Mas hoje ela não pode estar aqui Mas com certeza vai ter outra oportunidade Amém! Para ela poder vir ministrar aqui Sempre que nós estamos perto Da pastora Evanice Sempre a gente aprende muito Sempre a gente é muito edificada Uma pessoa que sempre tem algo a nos oferecer Aquilo que ela tem vivido Que o Espírito de Deus tem derramado sobre ela Né? Nós podemos receber Amém! Então hoje eu também tenho uma palavra Para compartilhar Né? Da parte de Deus De tudo que nós ouvimos esses dias Né? Amanhã já é o último dia E eu digo para você Que talvez para algumas pessoas Né? Foi algo mesmo assim Que uma determinação Dizer assim Não, eu vou até o fim Né? Estou cansado Ah, é o tempo Mas eu estou ali Eu estou firme Né? Para algumas pessoas Né? Já foi algo mais leve De dizer Ah, meu coração está cheio A expectativa para o dia de amanhã Então eu não sei Como foi a sua primeira experiência Desde o primeiro dia Né? Mas algo Deus ele tem Falado ao meu coração A respeito do propósito Pelo qual eu fui criada Né? E não tem coisa melhor Do que o ser humano Saber o porquê que ele está aqui Né? Para que que ele nasceu Por que que ele existe Qual é o propósito Da sua vida aqui na terra Né? E E algo que Né? Eu tenho assim A dizer a você Que todos esses dias Que você passou Que você escutou Que você meditou Durante essa semana Durante esses dias Nada é em vão Sabe? Nada é por acaso Sabe? Eu posso dizer que Esses sete dias Deus ele preparou Para nós Sabe? Eu digo assim Senhor Obrigado Porque o Senhor Se importa com a minha vida Porque o Senhor Olhou para mim E viu que eu podia E viu que eu podia Dar algo Para as pessoas O Senhor Olhou para mim Olhou para você E viu que você Que a você Ele podia confiar Vida de pessoas Sabe? Que a você Ele podia confiar Um propósito Que em você Ele podia confiar Sabe? Quando eu ouvi Eu disse no retiro Que a pastora Ela estava ministrando E ela disse Né? Algo relacionado A isso Que Deus havia Deus viu Confiança nela Deus viu Né? Que ela poderia Cuidar de pessoas E frutificar É uma responsabilidade Amém? Frutificar É uma responsabilidade E nós Esses dias Falamos a respeito Né? De ganhar almas Né? De frutificar No sentido De gerar pessoas E hoje eu quero Falar sobre O semear Em todas as áreas Da nossa vida Porque quando nós Estamos frutificando Em uma área Nós vamos frutificar Em todas as outras áreas Né? Quando nós frutificamos Na nossa vida Com Deus Ali No fruto do Espírito Nós vamos frutificar Também em pessoas Nós vamos frutificar Também na nossa vida financeira Nós vamos frutificar Na nossa saúde Algo vai ser gerado Através daquilo Que nós estamos Semeando E toda semente Ela tem um poder Mas ela não tem poder Se ela ficar guardada Na mão Ela não vai ter Efeito nenhum Agora quando eu lanço Quando eu jogo Quando eu coloco Sobre a terra Ela começa a produzir O potencial Que ela tem Amém? E nós somos Uma semente De Deus Nessa terra Sabe? Nós somos Uma semente A Bíblia diz Que quando Deus Criou o homem A mulher Ele colocou Ele soprou Olha o que aconteceu Deus ele pegou O pó Ele pegou o barro Ele criou o homem E no fim de tudo Deus soprou Eu quero que você Entenda isso Aonde começou Aonde começou A lei Do dar e receber Foi bem aqui Quando Deus Soprou Sobre a vida Do homem Quando Deus Soprou Sobre o seu nariz E colocou Sobre ele O fôlego De vida Deus estava Dando Para o homem Deus estava Dando A vida Começou A ir E é por isso Que hoje Nós estamos aqui Porque um dia Deus Quando ele começou Tudo Ele deu Ele entregou A outra coisa Que aconteceu Foi quando Depois que toda Humanidade Estava em pecado Que foi o que aconteceu Quando ele viu Que a terra Estava Precisando De alguém Para trazer a solução Ele deu O seu único filho Ele deu O seu filho Deus sempre Ele está nos dando Deus sempre Ele está fazendo Cumprir Essa lei De semear Quando Deus Nos dá Quando Deus Ele deu Essa semente Do seu filho É claro Que ele sabia Que aquilo Ia ter um fruto E esse fruto É eu e você Nós somos O resultado Da semeadura De Deus Nós somos O resultado Da entrega De Deus Então isso Fica bem claro Que semear Tem uma colheta Lá na frente Aqui nesse envelope Diz que quando Deus pede Uma semente Ele já está Com uma Colheita Em mente De hoje De manhã Até agora Eu estou com Essa palavra Deus dá semente Ao que semeia Deus dá semente Ao que semeia A Ana Lise Não tinha oferta Dela De hoje Ela veio pegar O envelope Dela Me dá O meu envelope Você está pensando Que ela colocou O envelope vazio Deus deu a semente Para ela Bem ali atrás E não foi Eu que trouxe Mas sabe Deus Ele dá a semente Aquele que tem O desejo De semear Eu disse Senhor Eu ainda não tenho A minha oferta De amanhã Mas o Senhor Dá a semente Ao que semeia Eu quero Quando nós Decidimos entregar Algo para Deus Ele não recebe Só quando a gente Vem aqui Ele recebe Quando a gente Coloca no nosso coração E diz Senhor Eu vou pegar Esse envelope O Senhor Já recebeu A minha oferta O Senhor Já recebeu A minha entrega Sabe O Senhor Já recebeu A minha semente E eu tenho Eu tenho aprendido Isso Eu quero semear E Deus Ele vai me dar A semente Tem sementes Que nós vamos Ganhar de Deus Que Deus Ele vai prover Que é simplesmente Para nós Entregarmos No altar Sabe Tem coisa Já teve Muitas vezes De Deus Ele pegar E dizer Olha Eu tenho um perfume Novo E simplesmente Era para me deixar No altar Porque tinha outra Pessoa precisando Deus Ele dá sementes Para nós E as vezes É simplesmente Para a gente Entregar Sabe Nesse tempo Talvez Deus Vai fazer você Dar presente Para pessoas Você semear Você semear Na vida De pessoas E a semente Ela não vai ser Algo que vai Prover Só a vida Do outro Ela não vai ser Um fruto Só na vida Do outro Um resultado Da oração Do outro Porque ela vai ter Um efeito Na minha vida Sabe Ela vai ter Um efeito Na minha vida Então Deixa eu dizer Algo para você Não jogue A sua vida Fora O que eu quero dizer Com isso Não faça Plantações Erradas Não coloque Sementes No lugar Errado Não plante Sementes No tempo Errado No tempo Que ainda Não é Para plantar As vezes A gente Tem jogado A nossa vida Fora Porque nós Somos uma semente E a gente Tem colocado Em lugares Que não é Para a gente Colocar Sabe Deus Nesse tempo Ele O desejo Do coração De Deus É que eu E você Frutifique Mas se tiver Num solo Errado Se tiver Num solo Que não é Para estar Se nós Como sementes De Deus Nessa terra Nós tivermos Em lugares Que não é Para nós Estarmos Nós não Vamos Frutificar Nós não Vamos dar Frutos Sabe O que tem Dentro De nós O que tem Dentro De nós Pode Produzir Uma colheita Sobrenatural O que tem Dentro De nós Pode Produzir Uma colheita Sobrenatural E o que Que tem Dentro De nós A palavra De Deus O Espírito Santo De Deus A presença De Deus Sabe A semente Que é a palavra Ela pode Produzir Uma grande Colheita Se nós Colocarmos Ela sobre A terra Se nós Lançarmos Ela na vida De pessoas Algo que eu Tenho aprendido É que Quando eu Falo Quando eu Compartilho Do amor De Deus Para alguém Além de eu Estar depositando Algo Na vida Daquela pessoa Eu também Deposito Na minha Algo em mim Também Acontece Sabe Experimente Sabe Compartilhar Do amor De Deus Você vai Sair Daquela Conversa Cheia Da presença De Deus Quando a gente Compartilha A nossa Fé Quando a gente Compartilha O que nós Temos aprendido Quando nós Falamos O que Deus Faz Na nossa Vida A gente Sai Daquela Conversa Edificada Eu não sei Como é As suas Experiências De evangelismo Mas Eu Quando eu Compartilho Com alguém Eu ajudo Uma pessoa Que eu sei Que no fim Daquela Conversa Ela foi Edificada Ela foi Ajudada Aquilo Ali acrescentou Em mim Algo Que Meu Deus É uma Sensação Agora Imagine Só Como Jesus Ele ficava Ao semear Ao tempo Inteiro Ao tempo Inteiro É por isso Que ele Diz Que a comida Dele Não era Fazer a vontade Dele Mas era a vontade Do pai Fazer a vontade De Deus É alimento Para nós Fazer a vontade De Deus Nos fortalece Como árvore Sabe Fazer a vontade De Deus Nos edifica Existem Três sementes Que são milagrosas Na vida Do homem É a oração É o estudo É o estudo Da palavra E é o compartilhar O amor De Deus Essas três coisas Elas precisam Fazer parte Da nossa vida Orar Estudar a palavra Compartilhar O amor De Deus Compartilhar O que o Senhor Fez Compartilhar O que o Senhor Faz Na nossa vida Compartilhar O que eu vivi O que eu tenho Vivido Sabe quando você Quando acontece Algo muito Sabe quando a gente Vem aqui na frente E a gente conta As bênçãos Né Quando a gente Conta que Né Um exemplo A Jéssica Tem muitos testemunhos De milagre De provisão Né A irmã Odilene Outro dia Testemunhou Sobre a cozinha dela Que foi concluída Né A irmã Rosa Testemunhou Sobre a sua viagem Né E todo mundo Podendo compartilhar Eu compartilhei Sobre a cama Da Annalise Né A Annalise Ganhou uma cama Eu coloquei aqui A imagem da cama Né Não foi igual Mas é uma cama De madeira Gente É uma cama Que vai durar lá Ela vai estar Eu acho que ela Se ela for igual O pai Vai ter que trocar Porque o pé Vai ficar de fora Mas se não Ela vai poder usar Aí A não ser que a gente Seja enviada Essa cama Já vai ficar pra outro Né Aí eu digo Senhor Agora Aí o missionário Não montou ainda Eu disse Monta Porque o colchão Vai chegar Enquanto a gente Não montar O colchão Não chega Monta logo Aí ele disse Eu vou montar E se disse Porque o colchão Vai chegar E vai botar onde Né Existem coisas Que a gente Fica assim Sonhando Fica dizendo Ah Senhor Eu quero isso Ah meu Aquilo Mas eu nem preparei Gente Como é que vai Frutificar Então as vezes A gente Diz assim Ai meu Deus Eu queria tanto Meu pai A colheita Cadê Eu não vou colher Eu não estou colhendo Mas será que eu estou Plantando Será que eu estou Plantando Porque como é que O fazendeiro faz Ele planta num dia E no outro Ele vai colher Não Ele vai plantar Num dia Ele vai esperar A chuva cair Né No Ceará Depende de chuva Não tem Aquelas mangueirinhas Que fica lá Ligada Regando a terra Não É a chuva É assim Lá ainda tem O povo Que prevê a chuva Ainda tem Os profetas Da chuva Lá deles Né Esse ano Vai ser assim Esse ano Vai ser assim Assim Né O meu pai Planta dependendo Totalmente de Deus Esse ano Ele teve uma ótima plantação Feijão Milho A Ana Lise Comeu milho Que foi uma beleza Pensa uma menina Que gosta de milho Né Comi demais Os feijões do Ceará Teve uma boa plantação Porque teve a chuva Mas o meu pai Sabe o que ele fazia Ele plantava Ele ia lá De vez em quando Ele tirava O que já estava bom Teve uns milho Que passou Do tempo De colher Que foi o que aconteceu Perdeu Porque como era muito Né E ele plantou No terreno Da igreja Na Palestina E plantou No terreno dele Do lado da nossa casa Lá Então Era muito Sabe o que isso significa Que as vezes A gente vai plantar As sementes Sabe Irmão Quilber A irmã Fandi Vai plantar As sementes E o Senhor Vai ter que ajudar Ela a colher Porque são tantos Frutos Que um ajuda O outro a colher Sabe É assim que acontece No reino de Deus A gente planta A semente E aquela semente Ela vai dar muito Ela vai multiplicar Deus Ele não acrescenta Ele multiplica E aí vai multiplicar E aí todo mundo Vai ter que se unir Pra juntar Aqueles frutos Isso significa Que a minha vitória É a sua vitória A vitória Da irmã Silete É a vitória Da irmã Adilene Nós vamos colher Os frutos Das sementes Que nós vamos lançar Sabe igreja Esse é o propósito De Deus Deus quando ele entregou O seu único filho Ele continua nos dando Porque Deus sempre Tá nos dando Ele nos dá a vida Todo dia pra trabalhar Ele nos dá o fôlego Ele dá o café da manhã Ele dá o almoço Ele dá Tudo que a gente precisa Ele dá roupa Pra vestir O tempo inteiro Deus Ele tá nos dando E o propósito Do coração de Deus Não é simplesmente Que o ser humano Ele dê E pronto Ah Eu vou Eu quero só que você Me dê Olha eu quero Digamos assim As pessoas pensam Às vezes Que ofertar É simplesmente Pra manter a obra Ah o meu dízimo É pra manter A Bíblia diz Pra que não falte Mantimento Na obra Mas você sabia Que o ofertar E o dizimar E além da gente Dar pra Deus Algo também Acrescentado Na nossa vida Isso é a lei Da semeadura Não tem Pra onde fugir Se eu dou Eu vou colher Se eu oferto Eu vou colher Na minha vida financeira Eu vou colher Na minha saúde Eu vou colher Na minha família Existem alguns princípios Da semeadura Com certeza O missionário Já deu Esses princípios Né Que ele deu Naquele tempo Aquelas Quarta-feiras Sobre a semeadura E hoje eu quero Relembrar Junto com você Eu vou falar Alguns princípios Da semeadura E o primeiro Princípio Da semeadura Você que tiver Um caderno Que for anotando É importante Você ler depois A semeadura E colheita Deve ser Um estilo De vida A semeadura E a colheita Tem que fazer Parte da nossa Vida É um estilo De vida É algo Que acontece Naturalmente Semear E colher Por quê? Porque cada movimento Que nós fazemos Vai produzir Uma resposta Amém? Tudo que nós fazemos Né? Tudo que eu faço Vai produzir Uma resposta Vai produzir Um efeito Toda ação Tem uma Reação Digamos Se eu Caminhar muito Se eu caminhar Caminhar Andar muito 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 O que vai acontecer No final do dia? Os meus pés Eles vão ficar Cansados Inchados Por quê? Porque eu caminhei Muito Cada movimento Cada movimento Que eu faço Produz Algo Cada atitude Que eu tenho No reino espiritual Vai produzir Algo Tudo que eu faço Sabe? É Todas as minhas atitudes Elas são uma Semente É por isso que semear Boa semente Cuidar da planta No final Eu vou colher Frutos Não tem pra onde correr A atitude Que eu tenho No espiritual Atitudes Boas E atitudes Ruins O fato De eu Me calar Diante de uma Situação Com meu Esposo Isso É botar Semeando Uma semente Boa Porque as vezes É necessário Calar Você está Entendendo? Ter uma Atitude Sábia É semear Uma semente Boa Na terra Aquilo vai Gerar um Fruto Sabe? As vezes Nós temos Alguns tipos De atitudes Que não Demonstram Que o Espírito Santo Habita em nós Sabe quando é que Eu manifesto Um fruto Do Espírito É na minha Casa É quando A Ana Liz Tira todas As roupas Dela Do guarda roupa E joga no chão Porque ela faz isso Hoje eu tive que Amarrar a porta Porque eu Arrumei tudo Pendurei os vestidinhos Botei os conjuntinhos Tudo arrumadinho Amarrei a porta Porque ela Já abre Na pontinha Do pé Né? Aí eu vou Manifestar o fruto Como é que eu Reajo Diante de uma Sitação dessa? Sabe? Como é que eu vou Qual é a minha Atitude? O que é que eu tenho Semeado Diante de uma Situação difícil? O que é que eu tenho Semeado Diante De um problema? O que é que eu tenho Semeado Diante de um exame Que eu recebo Diante de uma Má notícia Você está entendendo? Como é? O que é que eu tenho Semeado? Porque Às vezes a gente Pensa que o Semear envolve Só levar Ao evangelho Que o Semear envolve Só ofertar Mas o Semear envolve As minhas Atitudes Semear envolve A forma Que eu trato Meu irmão O Semear envolve Como eu trato As coisas De Deus O Semear Envolve As minhas Prioridades Tudo isso Todas as atitudes Que eu tiver Nessa terra Elas vão gerar Algum fruto O segundo Princípio A respeito Da semeadura É que Toda palavra Que você diz É uma semente Plantada Suas palavras Não só Revelam O seu Coração A boca Fala Do que o Coração Tá cheio Além das Palavras Revelar O que tem No nosso Coração Mas as Palavras Também Elas dão Um destino Pra nossa Vida As Palavras Elas vão Determinar O curso Da minha Vida Pra onde Eu tô Indo Sabe As minhas Palavras Elas podem Ajudar Ou Podem Impedir As minhas Palavras Podem Abençoar Ou Podem Amaldiçoar As minhas Palavras Podem Curar Ou Podem Ferir As minhas Palavras Podem Me Tornar Fértil Ou Estéreo O que Que eu Tenho Declarado O que Que eu Tenho Semeado Nas minhas Palavras Nas minhas Declarações A Bíblia Fala em Provérbios Eu quero Convidar você A abrir Sua Bíblia Provérbios Capítulo 18 Provérbios 18 Capítulo 18 Versículo 20 Todos Acharam Diz assim No versículo 20 Do fruto Da boca De cada um Se fartará O seu Ventre Dos renovos Dos seus lábios Se fartará A morte E a vida Estão No poder Da língua Aquele Que a ama Comerá Do seu Fruto É forte Demais Quanto a Sabedoria Aquilo Que eu Declaro É o que Eu vou Viver A semente Que eu Planto Através Das minhas Palavras É o que Eu vou Me fartar É o que Eu vou Me encher É o que Eu vou Viver Não tem Aí a bíblia Diz que A morte E a vida Estão No poder Da língua Nós temos Autoridade Sobre o Reino das Trevas Nós declaramos Para o Diabo Sair Para a Enfermidade Sair Mas muitas Vezes Não temos Essa Tão Autoridade Sobre a Nossa Própria Língua Ah Porque Aqui em casa Quem manda Sou eu É eu Que decido Ah Por causa Que eu Que sou Não Vai ficar Aqui Não É porque Tem que ser Assim É eu Que decido A vida É minha As vezes A gente Tem tanta Autoridade Para Querer Decidir Algumas Coisas Mas a gente Não consegue Dominar Nossa Língua Para Não Declarar Palavras Erradas Para Não Lançar Sementes Palignas Existem Sementes Que são Do bem Tem Sementes Que são Do mal Eu posso Plantar Sementes Boas Você pode Plantar Sementes Boas A língua Ela tem Poder Aquilo Que eu Declaro É o Que eu Vou Comer Vai ser O meu Fruto Você já Experimentou Falar Milagres Você já Experimentou Falar Que Você é Curado Que você Tem Que você Pode Sabe Aquele Que usa Bem as Suas Palavras Ele não Vai se Arrepender Da sua Colheita Aquele Que lança A semente Certa Não Vai Poder Dizer Nossa Eu Me Arrependi Mude As Realidades Da sua Vida Através Das Suas Declarações Nós Podemos Mudar A Realidade De Quadros Que Aparentemente São Difíceis Através Daquilo Que Nós Falamos Usando Sementes Certas Sabe Quais São As Sementes Do Mal Sementes Do Mal É Quando A gente Fala Eu Não Posso Eu Não Consigo Eu Não Tenho Quando A gente Fala Assim Senhor Eu Por si Ser Humano Eu Não Tenho Mas O Senhor Tem Eu Sou Teu Filho O Senhor Vai Dar Semente Ao Que Semeia E Pão Ao Que Come Sabe Eu Quero Dizer Pra Você Que Ainda Não Tem A Sua Semente A Sua Oferta Porque Essa Oferta É Da Multiplicação Se Deus Colocar A Semente Na Sua Mão Pra Você Colocar No Altar Porque Ele Quer Fazer Você Multiplicar Ele Quer Multiplicar Algo Na Sua Vida Eu Tenho Crido Assim Eu Vou Dar Um Nome Pra Essa Oferta Qual É A Área Da Minha Vida Pai Eu Quero Que Multiplique As Vidas Nesse Lugar Vou Colocar Aqui Eu Vou Escrever Eu Vou Dizer Senhor O Nome Da Minha Oferta Vai Ser Dar Me Filhos O Nome Da Minha Oferta Vai Ser Cura Portal Situação O Nome Da Minha Semente Vai Ser Meu Esposo O O Nome Da Minha Semente Vai Ser Um Emprego Qual É O Nome Sabe Por que Você Vai Plantar As Vezes A Gente Entrega Uma Oferta Sem Sabedoria Por que Você Ofertou Qual Foi A Semente Sabe Antes Eu Nem Tinha Assim Eu Já Sabia Que Funcionava Dessa Forma Mas No dia Que Eu Viajasse Falando Assim Olha Eu Coloquei A Oferta De Pentecoste Eu Disse Que Aquela Oferta Era Pelo E Pelo E Esposo E Eu Me Lembrei De Dar Nome As Minhas Ofertas Deus É Por Isso Que Eu Quero Plantar A Colheita Não É No Outro Dia É No Tempo Certo É Na Estação Própria Mas Eu Vou Dar Um Nome Para Minha Semente Sabe Por que Que Eu Tenho Semeado Sementes Do Mal São Eu Tenho Medo Não Declare Mais Isso Ah Eu Não Sei Eu Tenho Dúvidas Se Realmente Deus Me Ama Semente Do Mal É Ah Eu Sou Derrotado As vezes A Gente Tem Uma Expressão De Falar Quando A Gente Tá Muito Cansado Tô Morta Tô Acabada Né Eu As vezes Uso Muito Essa Expressão Quando Eu Passo O Dia Inteiro Tipo Digamos Assim Quando O Missionário Sai De Passar O Dia Às Comida Olho Ela Deixo Ela Aqui Perto Da Mesa Pra Me Olhar Corto Uma Coisa Ela Sobe Na Mesa Pra Querer Cortar Comigo Aí Quando É Meio Dia Eu Tô Acabada Né A Gente Usa Às Essa Expressão Tô Morta De Fome Tô Morta De Cansado Tô Morrendo Tô Morrendo De Sono A Gente Sem Querer Lança Sementes Errado Sabe aqueles feijão Que às vezes a gente cozinha A gente joga Quem tem quintal De terra Sabe como é Joga o feijão Porque vai jogar fora E você começa a ver Os feijãozinhos nascendo Sem Querer Tem coisas que a gente joga Sem querer Por causa da falta de atenção A falta do cuidado A gente joga sem querer E acaba nascendo algo Que não era pra nascer Naquele tempo A semente A semente que Deus Ele quer Que eu e você lance Não é uma oferta Sem querer É uma oferta Com entendimento A semente Que eu vou lançar É uma semente Com entendimento É uma entrega Com entendimento E não Sem querer Agora quais são as sementes Que geram milagre É quando você Começa a declarar A palavra Eu posso Todas as coisas Qual é a semente Que gera milagre Segundo a riqueza Da glória De Deus Ele vai suprir Todas as minhas necessidades Qual é a semente Que gera milagre Deus não me deu Um espírito De temor Mas de ousadia Sementes que geram milagre É quando eu começo A declarar O que tem Na sua própria palavra Que Ele já falou Sementes que geram milagre É quando eu digo Eu tenho uma medida De fé Eu creio Eu recebo O Senhor É a minha fortaleza O Senhor É a fortaleza Da minha vida Sementes que geram milagre É quando eu digo Sabe Mesmo que eu diga Ah meu Deus Estou me sentindo Um derrotado Aí eu lembro Da palavra Que diz Que em Cristo Jesus Eu sou mais que vencedor Todas as vezes Que o diabo Tentar fazer Com que você Lance Sementes erradas Lembre das sementes Que geram milagre Lembre das sementes Que geram Vida Que geram Frutos Amém Outro princípio Da semeadura É Você deve guardar A colheita A colheita Constantemente Sabe aquelas pessoas Que dizem assim Quando algo ruim Acontece Eu sabia Que isso ia acontecer Quantas vezes Nós já usamos Essas expressões Era Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que ia dar errado Eu sabia Que tava bom demais Pra ser verdade Sabe o que A gente acaba Demonstrando Com essas palavras Eu sabia Que a minha colheita Seria assim Quando a gente Faz uma boa Plantação A gente não tem dúvida Que a nossa colheita Ela vai ser De milagres Agora Deixa eu dizer Algo Pra confrontar Você Não pra Deixar Você triste Se você Ainda não Tem Colhido Milagres Você precisa Voltar Um pouquinho E dizer assim Onde foi Que eu errei Na minha Plantação Onde é Que eu tenho Errado Na minha Plantação Eu quero Acertar Ah Missionária Porque cada Caso É um caso Não é a lei Da semeadura Eu vou semear E eu vou colher Onde é que eu tenho Errado Alguma coisa Faltou Na plantação Alguma coisa Faltou No momento Que eu lancei A semente Os problemas As coisas Negativas Não podem Parecer Normais Na nossa vida Eu quero assim Que você Agarre isso E não aceite Mais as coisas Negativas Porque As coisas Negativas Não podem Fazer parte Da vida De uma pessoa Que lança A semente Certa Que semeia Certo Isso É pra Confrontar Até a minha Vida Porque eu disse Senhor E aí Como é que Será que eu não tenho Um regado Tá demorando Crescer Será que Tá faltando A chuva Vim Mas eu tenho Que aguardar Então quando Acontecer algo Negativo Eu não posso Dizer assim Ah já sabia Não Era mais isso Não foi isso Que eu plantei Ainda não é a colheita Isso aqui é só Um negocinho Querendo afundar A minha plantação Mas eu vou esperar A colheita Eu vou esperar Porque ainda vai vir A colheita Porque eu semeei Você tá entendendo Aguarde Constantemente Pela colheita Amém Eu preciso olhar Pro alvo Eu preciso Olhar Pra terra Que é apenas Uma terra Onde a semente está E eu preciso Ver os frutos Sabe É como alguém Que sonha Em ter um carro Mas não vai saber O preço do carro Mas não vai Numa loja Pra saber Quanto é É como alguém Que diz Ah eu quero ter Minha casa própria Mas não pesquisa Quanto é uma casa Onde quer morar Como é Que tem que ser Você tá entendendo É como nós falamos Nós vamos sair daqui Nós vamos procurar Nosso terreno Mas e se a gente Não procurar A gente vai achar A gente tem que procurar Eu tenho que procurar Senão eu não vou achar Eu tenho que olhar Pra semente E ver ela crescendo Antes que ela cresça Os meus olhos Eles não podem ver O natural Eles vão ver O sobrenatural Por que? Porque eu tô esperando Pela colheita Constantemente Não é inconstante Um tempo eu espero Outro tempo não Esperar Esperar É boa notícia Por que? Porque você tá semeando Sementes que geram Milagre O outro princípio Da lei Da semeadura É que a lei Pode estar Pode estar Nos obreiros Digamos Vai fluir E o crescimento E o crescimento Então entenda O crescimento Ele vem de Deus Essa lei Ela se cumpre No tempo De Deus A Bíblia diz A Bíblia diz Que sem ele Nada podemos Fazer A outra lei Da semeadura Outro princípio É Plante semente Onde você está Plante semente Onde você está Olhe pro seu irmão Diga assim Comece Não, mas diga mesmo assim Com vontade mesmo Assim pra dar uma animada Né Diga Comece Hoje Comece hoje Ai, vou separar um tempinho Pra mim pro evangelismo Com a irmã Rose Ou a irmã Rose Eu vejo ela indo sozinha Não, é a dupla Irmã Adelene e irmã Rose Ou Vou preparar um tempo A Luana O Maiel A Gabi Eu vou ver um dia Não espere Ter um tempinho Na agenda Priorize Ai, eu vou esperar Não, quando eu tiver Tudo Certinho Eu vou pagar todas as minhas contas Eu vou ajudar Pra comprar a bateria Não espere Ter condição Pra comprar a bateria Lance a semente Quem sabe É essa semente Que vai fazer Você multiplicar Quem sabe Não é a semente Dos cem reais Que Deus tá querendo Que você semeie Pra multiplicar Nem foi lançado Nem foi lançado ainda Esse desafio Mas eu sei que Quando o missionário For pegar Pra lançar aqui Vai tá tudo completo Amém, irmãos? As pessoas vão olhar Olha, eu quero semear Essa daqui Eu quero dar Essa semente Eu quero semear Você sabia que Às vezes a gente Grita mais Dizendo Senhor Eu quero ganhar Eu quero o meu armário Eu quero a minha cama Eu quero a minha casa Eu quero não sei o que Eu vi uma mulher Vendendo mingau Aí na rua Ela deu um grito Como foi, Maldilene? Olha aí A gente tem um medo, né? De gritar assim É a causa dela Eles vão andando É um grupo de pessoas Eu não sei como é Que funciona isso aí Mas pensa no mingau gostoso Quem já provou Esses mingau? E eles andam Tudo arrumadinho As panelas Dá pra você Se olhar nelas Aquela é a causa deles É assim que eles ganham Quando eu vi essa mulher Gritando Eu disse Oh Jesus Eu quero ter essa ousadia Pra falar do amor de Deus Sai gritando na rua É a minha causa Eu quero semear Eu quero semear Porque ganhar Porque ganhar É muito É bom A gente pode ter Quer dizer que é muito melhor Mas se não tiver semeadura Não tem colheita Você tá entendendo? Você tá entendendo? Se não tiver semeadura A gente vai continuar Vendo essas cadeiras vazias Ah missionária Porque faltou Faltou fulano Você sabia que quando eu vejo Algumas cadeiras vazias A única coisa que vem na minha mente é A gente precisa ganhar almas Nós não vamos se conformar com os que a gente tem A gente precisa De pessoas novas Você sabe qual é a expressão usada? Não, não é mais Mudou Mas as pessoas falavam assim Ah eu olho pro Angelim Eu só consigo olhar Irmã Rosa Irmão Renata Irmão Adelene Eduardo E pode dizer Poxa são as pessoas Que é Desde o início Desde a inauguração Não é Jessi? Eu não sei você Mas o sentimento que eu tenho é Poxa eu quero que tenha a cara de outras pessoas Você sabe porque Que esses são os nomes mais falados? Porque são as pessoas que as vezes mais se levantam Isso Antes Porque Eu acredito que hoje já tem um grupo maior Esses nomes não desistiram São pessoas que não desistiram Que estão aqui até hoje Mas quando se ouvir falar dessa igreja Além desses nomes Vão também se ouvir outros nomes Porque é um sinal de que outras pessoas estão sendo alcançadas É um sinal de que outros frutos têm crescido E têm se multiplicado Você está entendendo? Deus ele não vai acrescentar Número de pessoas Ele vai multiplicar Através da semente que eu e você lançávamos Você consegue imaginar Eu e você Nós aqui Nós somos frutos Tem uma semente dentro de nós E cada semente que nós plantarmos Vai ser uma multiplicação Através De nós Não é através da vida Do missionário Não é através da vida Do irmão Renato Com a irmã Rosa Irmão de Lênia Essa responsabilidade é sua também Você está entendendo? Igreja E quando nós Semeamos Em vidas Em vidas A gente vai colher em todas as áreas da nossa vida Porque a gente cuida daquilo que é do interesse de Deus E ele vai cuidar o que é do nosso interesse A nossa necessidade Porque quando eu falo nosso interesse É a nossa necessidade No lado natural Mas o interesse de Deus é o meu interesse Você está entendendo? Se é para me servir a Deus Então eu quero ser igual a Ele Eu quero semear como Ele tem semeado o tempo inteiro Dando a vida pelas pessoas Entregando pelas pessoas Sempre, sempre Não sabe Não foi só quando Ele morreu na cruz Mas todo dia Deus Ele dá Todo dia Deus dá a vida Para mim e para você Todo dia A misericórdia se renova Todo dia Todo dia Não é porque Eu sou melhor do que o outro Não é porque A gente estava conversando agora pouco sobre isso Que chega a hora de algumas pessoas A gente estava falando sobre um acidente De alguém muito querido E a gente estava falando de outra pessoa Que também sofreu um acidente Que foram acidentes terríveis E a reflexão que vem é Por que que o outro também não sobreviveu? A gente não entende os mistérios A gente não entende algumas coisas Mas tudo tem o seu tempo Sabe, tudo tem o seu tempo Por causa Uma vez eu ouvi algo que Deus Ele não quer Tá no controle de tudo É estranho dizer isso Não é porque a gente sempre declara Não, Deus está no controle De todas as coisas Mas na verdade Deus Ele quer que a gente Esteja no controle Porque assim Ele vai conhecer o nosso coração Deus quer que a gente Esteja no controle Aonde eu vou semear? Aonde eu vou? Porque assim Eu vou revelar o meu coração Eu vou mostrar onde está As minhas intenções O outro princípio Da lei da semeadura é Se fracassar Comece de novo Se você um dia plantou errado Se você um dia lançou a semente Errada O que que você pode fazer? E agora? Era, não acredito que eu plantei errado Falei o que não era pra falar Comece de novo A Bíblia diz que Deus Ele ordenou pra que Jonas fosse Pregar em Nínive E Jonas foi pra outro lado Ele negou Desobedeceu Fez uma plantação Que poderia custar a sua vida Existem plantações Que a gente faz Que pode custar toda a nossa vida Existem plantações Que a gente faz Que a gente pode perder A nossa família Existem plantações Que a gente faz Que pode colocar Tudo a perder É por isso que a gente tem que ter Cuidado com as nossas plantações Com as sementes Que nós lançamos Sem querer Na mente de Jonas Ah, não Não tem nadinha Não Eu vou pra esse lado aqui Vou pegar esse barco A tempestade começou A colheita começou E ele começou a colher A plantação Errada Estava no lugar Errado Ele era uma semente Que ia gerar milagres Na vida de pessoas Mas ele estava no lugar Errado Tem pessoas que são de Deus Que são semente boa Que são sementes Que vão poder levar Pessoas ao arrependimento Mas estão no lugar Errado E elas acabam Perdendo a sua vida Portar em lugar Errado Por isso que hoje Você vai olhar pra sua vida Vai ver o que está acontecendo Ah, parece que tem uma coisa Que não está caminhando Certo Não tenho dúvida nenhuma Que você é uma semente boa Não tenho dúvida nenhuma Que você é uma semente De Deus nessa terra Que Deus sonhou com você Que Deus planejou você Antes que os seus ossos Viessem a existir Eu não tenho dúvida nenhuma disso Mas se você não está Frutificando Talvez porque você não está No solo Certo E missionário Como é que eu posso saber Tudo aquilo Que afasta você Do propósito de Deus Tudo aquilo Que deixa um Uma raizinha De Incômodo Falta de paz Não estou priorizando A Deus Está me tirando Do propósito Não é de Deus Para a sua vida Não é de Deus Para a sua vida Tudo que faz Eu colocar outra coisa Num lugar Que é de Deus É porque Não é semente boa E Jonas Depois de tudo Que ele viveu Foi engolido Pelo peixe Deus deu uma outra Oportunidade Comece De novo E agora Com uma plantação Certa O outro Princípio Da semeadura É que a semeadura E a colheita São para o seu Bem Não é só Para o bem Do outro Ah, eu vou plantar Na vida do irmão E o outro Vai ser abençoado Não, é para o meu bem Você está entendendo? Amém, irmãos? A semeadura E a colheita São para o meu Bem Outro princípio Da semeadura É que Deus Aumentará O que você Deu Quando nós Semeamos Uma semente Aquela semente Acontece o que? Se Multiplica O outro Princípio Sobre semear É que Deus Ele sempre Multiplica Sempre aumenta O que eu Dei E aquele aumento Ele vem para a minha vida Ele vem para a minha família Ele vem para a minha casa Ele vem para as minhas mãos Amém? O outro princípio O outro princípio Que é o último É que existem Estações Próprias Para Colher É por isso que teve Aquele ponto Que eu preciso esperar Constantemente Porque vai ter Porque vai ter a estação Própria Para a colheita E eu quero dizer Para você Que talvez Para alguns Nesse tempo É o tempo Da semeadura Mas para outros Talvez seja o tempo Da colheita Amém? Eu não sei Qual é o tempo Talvez Você já plantou Muito Na sua vida financeira E agora você vai colher Talvez você plantou muito Em oração Pela sua família Agora você vai colher Mas e você Que talvez não plantou muito Em oração Que talvez não plantou muito Em ler a palavra Que talvez não plantou muito Na vida financeira Não ofertou tanto Não foi fiel Em todas as áreas Não fui fiel Só um pouquinho Mas é porque Esse daqui Eu tinha uma conta Para pagar E eu não devolvi o dízimo Engano Engano do diabo O diabo que gosta De se aproveitar Dessas situações Não importa o que tem É do Senhor É dele Você está entendendo? É dele Então Existem estações Próprimas De vez em quando Vá lá na sua plantação Regue um pouquinho Regue em oração Regue em renúncia Às vezes não vai ser Preciso ninguém dizer Olha, nós vamos fazer Uma oferta de multiplicação Sabe quando é que A gente escuta A voz de Deus De uma forma É quando a gente Está íntimo dele Sabe Será que eu tenho A ousadia Para dizer Senhor O Senhor pode me pedir O que o Senhor quiser O que o Senhor Quiser Talvez o que o Senhor Quer de você Nesse tempo Nem seja algo material Talvez o que Ele quer Que você Simplesmente priorize Ele Talvez o que o Senhor Quer nesse tempo É que você Assuma algumas Responsabilidades Que você não conseguiu Sabe O que o Senhor Tem falado com você Onde o Senhor Quer que eu semeie Vamos ficar de pé Onde o Senhor Quer que eu plante Onde o Senhor Quer que eu coloque A minha semente Senhor Temos que Nós somos Encarregados De plantar Nós temos A missão De lançar A semente Mas a Tua palavra Diz que o Senhor Dá o crescimento E eu creio Nesse tempo De multiplicação Nesse tempo De crescimento Crescimento Na vida espiritual Queremos ser Meu Deus Semeadores Fieis Semeando Meu Deus Com sabedoria Semeando O Senhor Com entendimento Semeando Meu Pai Com o coração Reto Com o coração Limpo Diante da Tua presença Semeando Meu Deus Com Integridade Meu Pai Porque Meu Deus Aquele que Semelha Meu Deus Da forma Certa Esse Não se Arrependerá Esse Não vai chorar Diante da Sua colheita Meu Deus Meu Deus Esse Não vai se Arrepender Porque Ele sabe Que fez Uma boa Plantação Ele sabe Que plantou Da forma Que deveria E eu quero Declarar Nesse tempo Essa palavra Em nome De Jesus Sabe Tudo Que você Nesse Tempo Fizer Eu quero Que você Sempre Deus Ele Sempre Vai Lembrar Você Dessa Palavra É uma Semente Tudo Que você Fizer As suas Atitudes Diante De Deus As suas Atitudes Diante Da sua Família Diante Da sua Casa Na sua Vida Financeira Na oferta Que você Vai entregar Amanhã Sabe Em tudo Que você Fizer Em cada Atitude É uma Semente Sendo lançada Sobre a Terra Que vai Gerar O seu Fruto Que vai Gerar O seu Fruto Nós vamos Colher Através Daquilo Que declararmos Nós comeremos Desse fruto Nós nos Fartaremos Desse fruto Por causa Das nossas Declarações Por causa Daquilo Que Falarmos Queremos Declarar Em nome De Jesus Pai Nesse lugar Meu Deus Se em algum Tempo Meu Pai Semeamos Da forma Errada Em nome De Jesus Nos ensina Meu Deus A semear Como meu Deus Diz na tua Palavra Semear Da forma Certa Semear Meu Deus Da forma Que agrada Do teu Coração Em nome De Jesus Pai Aleluia Você pode Fazer Uma oração Ao Senhor Sabe Você pode Fazer Uma oração Se você Ainda Não Tem a sua Semente Se você Não Tem a sua Oferta O Senhor Ele dá Semente Aquele Que semeia Ele Provê Para os Seus Filhos Esse lugar Meu Deus É um lugar Abençoado O Senhor Abençoou As nossas Vidas Nesse lugar Só tem Pessoas Abençoadas Nesse lugar Só tem Pessoas Que semeiam Da forma Certa Semeiam Semente De milagres Semente De milagres Você tem Dentro De você Algo Que é Maior Do que O que Tem no mundo Bendito Serei Na terra Bendito Serei Quando eu Profitizar Sei Que a tua Voz Será A voz De Seu Bendito Serei O Senhor O Senhor Ele vai Falar Com todos Dessa Casa De uma Forma Específica Nós Ouviremos Aude A Voz De Deus E o Senhor Ele vai Nos Mostrar A semente semente certa, nós lançaremos a semente, e essa semente será chamada de semente da multiplicação, em nome de Jesus, diga eu sou abençoado, em nome de Jesus, diga assim, dentro de mim, existem sementes de milagres, em nome de Jesus, aplauda bem forte a Ele, amém, glória a Deus, aleluia, igreja, sabe, hoje quando você for dormir, faça uma oração ao Senhor, dê um nome para a sua semente, dê um nome para a sua oferta, e eu quero dizer para você, que todos nós teremos um testemunho para contar, a respeito dos frutos que o Senhor Ele vai nos dar, sabe, eu não sei se o nome da sua semente vai ser algo na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, mas eu sei, que a colheita vem, aqueles que plantam, a preciosa semente chorando, esses voltarão, com seus feixes cheios, Deus, sabe, eu consigo imaginar, quando o salmista Ele declarou, eu imagino várias pessoas alegres, com cestos cheios, fartos, dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, por isso estamos alegres, amanhã quando nós chegarmos aqui, nós entraremos, como aquelas pessoas do salmo 126, por isso eu estou alegre, os meus celeiros estão transbordantes, sabe, o diabo nunca mais, sabe, nunca mais vai nos envergonhar em nenhuma área, sabe, eu quero dizer para você, que a semente que você lançar amanhã, você vai colher para toda a sua vida, para toda a sua vida, nunca mais nós vamos esquecer dessa semente, porque existem sementes que a gente lança e que a gente colhe para a vida inteira, sabe, sabe, igreja, um dia, o missionário Alan, ele ganhou uma oferta, e essa oferta era para, para a gente comprar, não sei se era máquina, era alianças, alianças, não era Alan? E a gente ganhou as alianças, ele ofertou, ele disse que Deus havia pedido para ele, e no retiro a pastora até comentou sobre isso, e algo que Deus ele trouxe para mim, né, naquele dia, que aquela semente que ele fez ainda solteiro, a gente tem vivido até hoje, Existem sementes que a gente vai colocar e que toda a nossa família vai colher, sabe, algo eu disse para ele lá no retiro, eu disse, Alan, a gente colhe ainda dessa semente, o nosso casamento foi assim, coisa de outro mundo, tudo lindo, tudo, sabe, E eu disse, até hoje, até a Ana Lise, ela prova desse fruto, uma semente que foi lançada lá atrás, uma entrega, daquilo que para ele era importante, era as alianças, ele ia me pedir noivado no retiro de líderes, E depois ele ganhou as alianças de presente, ainda tem um nome, sabe, e eu disse para ele, eu falei, Alan, a Ana Lise, ela come desse fruto até hoje, porque eu digo para você, que a Ana Lise é muito abençoada, sabe, até mais do que no sentido para nós, mas eu entendo que se Deus está cuidando dela, Deus está cuidando da gente, porque qual é a alegria maior que tem para os pais de saber que não vai faltar nada para ninguém, que não vai faltar nada para os seus filhos, para a sua família, sabe, lembre disso, existem sementes que nós lançamos, que toda a nossa família vai comer dos frutos, amém, amanhã nós estaremos aqui, firme e forte, amanhã eu quero encorajar você a fazer algo, venha bem bonito, bem arrumado, coloque seu salto, passe uma maquiagem, o irmão Kibbe com a irmã Vande, todo dia o irmão Kibbe está vindo social, amanhã ele vem de novo social, que o homem gosta de andar arrumado, não é? está de parabéns, porque é assim que a gente vai para a casa do pai, tem gente que se arruma, vai para o trabalho, todo engravatado, e para a igreja quer ir, abacalhado, vai arrumar para a igreja, bota a melhor roupa, amém, e o meu, eu até comentei hoje isso com o missionário, vamos ver se vai dar certo, a gente fazer uma mesa de frutas, bem bonita, precisa ser as frutas de outro mundo, aquelas que até ruim, pode ser as melancia, melão, essas assim, boa, amém, sabe, vamos vir para esse lugar amanhã assim, com o nosso coração, não importa, não importa se vai ser só nós aqui, não importa, amanhã nós vamos celebrar, porque quando aquele povo foi buscar os seus frutos, eles foram dançando e pulando, e dizendo grandes coisas, o Senhor fez por nós, amém, então amanhã é dia, de algumas pessoas até contar os seus testemunhos, amém, e os irmãos estão abençoados, amém, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor bem forte, amém, você que ainda não pegou seu envelope da oferta, você pode vir aqui na frente, amém, glória a Deus, amém, amém, ismã. amém, amém, amém,